Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal e hoje eu vou responder a pergunta do Antônio como é que um homem faz para descobrir quando uma mulher desistiu dele, quando uma mulher está se preparando para terminar um relacionamento quais são as características que deixam claro que essa mulher não quer mais nada com você bom gente, mulher calada, mulher calada é mulher cansada, então se antes no relacionamento a mulher vivia reclamando falando algo para você que ela não estava gostando, que estava chateando ela e de repente essa mulher cala então ela está se preparando para ir embora, isso é super fácil de perceber geralmente os homens eles acham que estão vencendo, caramba, ela vivia reclamando quando eu saia para beber com os meus amigos quando eu marcava com ela e furava, de repente ela não liga mais, ela está maravilhosa, na verdade não tem nada disso na verdade ela está desistindo de você, ela está se preparando para cair fora ela já viu que está com você uma furada, que você não vai respeitar ela que você não tem compromisso com a relação de vocês, que você não se importa se machuca ela se um comportamento seu fere ela e ela já está se organizando para que vazar então essa é uma realidade, né? então na verdade ela está se preparando para ir embora, sim, mulher calada é mulher cansada então se liga parceiro, se você fazia algo que antes aborrecia ela e de repente ela se cala é porque ela vai cair fora